Amai o segredo dos teus planos Parte sem dizer adeus Nem lembra dos meus desenganos Fere quem tudo perdeu A coração é viado Não sabe o que fez Do meu A coração é viado Não sabe o que fez Do meu Esse pobre navegante Meu coração amante Enfregou a tempestade No mal da paixão e da loucura Fruto da minha aventura Em busca da felicidade A coração é o engano Vou esperar Por um meio de um coração é viado E nunca será de ninguém mais Estranho Amai o segredo dos teus planos Parte sem dizer adeus Nem lembra dos meus desenganos Fere quem tudo perdeu A coração é viado Não sabe o que fez A coração é viado Não sabe o que fez Não sabe o que fez A coração é viado A coração é viado A coração é viado Que nunca será de ninguém Mas que nunca será De ninguém Que nunca será De ninguém De ninguém